Vai, dá uma riradinha. Ah, tá gravando. Fala Isabela. Pabela. Fala papai. Papai. Mamãe. Mãe. Tia. Tia. Tio. Tio. Tia Dedéia. Tieté. Vovó. Vovó. Vovô. Vovô. Pite. Pite. Pico Ivo. Biel. Pé. Lucas. Oco. Luli. Lula. Patrick. Gui. Gui. Fifio. Joga um beijo agora. Fifio. Joga um beijo e fala tchau. Joga um beijo e fala tchau. Vai. Tchau. Dá tchau. 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 Tchau, tchau.